Fala aí rapaziada, vamos pra mais um vídeo Nesse vídeo aqui Faz tempo que eu não falo com vocês Converso um pouquinho com vocês Vocês não ouvem minha voz Mas eu vim falar sobre o projeto Tô tentando fazer um projeto De gravar todo dia Do dia que eu não gravar eu quero fazer live E etc Tô tentando trazer uns conteúdos Diferente aí pro canal Que vocês vão curtir demais Tô querendo fazer Cal com a RAM Pra você ver nessa CW Eu tentei gravar 3 partidas Eu só vou essa Ainda bem que essa eu pelo menos joguei bem Não dá pra fazer um highlight E eu gravei com o Cal Fiz um gambiar aqui e saiu a Cal dos moleques Mas o que lascou Foi que o som no jogo ficou muito alto Logo no pistol eu aumentei Por 100% de som no jogo Ficou muito alto Tanto que eu vou deixar a partir da faca Pra você ver um pouquinho na zoeira Que é a RAM Então eu espero que você goste desse vídeo Talvez No caso hoje vai ser a light Mas amanhã Eu já tô querendo trazer um K-RAM Ajeitando os bagulhos Quem sabe né mano Mas deixa o like aí Se você vai curtir Comenta aí o que você acha Que eu vou fazer um vídeo todo dia O dia que eu não conseguir fazer vídeo Fazer uma live com vocês Vou fazer uma live ali jogando MRK Deixa a sua opinião aí velho Vamos lá velho Ih rapaz tem que fechar Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Junta todo mundo Junta todo mundo Junta todo mundo Vem Como que a gente perdeu Beleza, os caras querem ter aí, os caras querem ter aí Meu Deus Oh, não fale mal de ninguém, por favor Oh, já perdemos de W, oh Aquela, aquela, manda, manda Eu tô com o tempo, eu tô com o tempo, eu tô com o tempo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL